Música Música Vamos, vamos, vamos E aí, 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 aí Puta que bala Aê hei como Que parou aqui atrás Vai lá, vai lá, vai lá O todo mundo que viu pra Foipado Todo mundo que viu Só você que aí, Foipado Só você Vou dar um vergonha no cão, meu negócio é escroto Todo mundo viu aqui que eu nem topei minha boca Eu tranfei, eu tranfei Vamos lá, vamos lá Bora, fica atrás Olha, Flaminano, boa Flaminano Não, sai não, sai, ó Vamos, Flaminano Só marcar, vamos marcar Só não marcar ali Vai pra trás agora Aqui, aqui, ó Ó, ó, ó Vamos Se eu tivesse parado, teria que ficar na cara do gol Valeu, Flaminano Vai, Flaminano Se eu tivesse parado, teria que ficar na cara do gol Fiquei com a mão e esperando bater no pé Vai, Toninho, vai, Toninho Vai, vai, Toninho Isso Vai, Toninho É nossa, é nossa É, me deixa a bola Deixa eu meter lá dentro Vai, Toninho Me dá, me dá Tô bom, velho Se eu repassar eu pegou É no menino Que você bateu tudo E saiu Vai, mano Olha aqui, olha 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 lá Olha a nossa Olha a nossa Olha a nossa Vai, Panu! Isitando rir Vai, Panu João Tá assim, pô Deixa eu chutar Ficar aqui agora Viva Vai, Vitor Viva Você não completou esse pneu piso não? Vamos para o emudão Vamos Pobão Caranja! Vai, 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 tá bom Aí, não parou, não parou Vem lá, vem lá, vai Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, que porra Vem lá, rola aí, homem Falinha, falinha Falinha Vai, 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 vem, vem Aí, agora, Herberto, agora, Herberto Aí, agora, Herberto Aê, Vitória Caraca Falinha, eu choro Ô, Marta, tá jogando demais, ô, Marta Marta, joga muito Eu não vi, não dá na copa Obrigada, Marinho Tá, tá Tem beijalinho, tem Ó, tem Ó, vai, Marinho Nossa, foi, Marinho, tá raliciente aí, toda a roupa Marinho, tem que dar a roupa, ali Foi, não, Marinho Ei, Marinho Ei, Marinho Não vi, não Ei, Marinho Ei, Marinho Ei, tá de encosto, pô Ele, tá de encosto, não, Marinho Eu não marquei nada, não, pô Ei, Marinho Ei, Marinho Ei, Marinho Ei, Marinho Ei, Marinho Ei, cadê, Lulú Vai, tá trabalhando, valeu, sabeu Vai, valeu Valeu mora, mora, mora mora, mora ele foi mal, foi mal mora, mora mora, mora mora, mora 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 descoxa descoxa colinhão 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 o time está cansado, vamos na manha ai o time está cansado, vamos na manha vamos na manha vamos na manha eles eles descansaram, a gente está cansado ai 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 eu não lutei bola perdida não eu não lutei bola perdida não eu não lutei bola perdida não uma bola dessa ai paulinho paulinho olha paulinho oi 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 vai para trás Vai, vai, vai É nossa Paulinho, Paulinho Isso aí acabou, isso aí acaba Vai, vai, vai Agora, agora mesmo Caraca, pô, toma